Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma dica de alimentação saudável? Então, você é uma daquelas pessoas que se pesa diariamente e que quando tem uma oscilação de meio quilo a um quilo a mais, começa a entrar em desespero dizendo que engordou? Então, na verdade você acumulou líquido, então 95% desse peso é água. Para você engordar um quilo de gordura, você precisa ter um superávit alimentar em torno de dois ou três dias, você comendo muito acima da quantidade de calorias diárias. Então, assim, não se desespere, na verdade às vezes o seu organismo acumulou um pouquinho de água e isso aí vai voltar ao normal em um dia, dois dias. Não precisa ficar desesperado querendo fechar a boca, querendo entrar em dieta o tempo todo. É só manter uma alimentação saudável, se hidratar mais, que depois tudo volta ao normal. Tá bom? Grande abraço!